Olá amigos e amigas, tudo bem? Eu sou o Ednaldo Silva. Olha eu novamente aqui preparando o vídeo, né pessoal? Eu estou aqui na função Computer Web, através do meu notebook. Eu estou aqui pessoal, para mostrar para vocês que eu acabei de chegar a 30 mil pessoas aqui na web. Eu fiz um projeto de alcançar essas 30 mil em dezembro de 2020, mas por incrível que pareça, hoje abriu, né pessoal? Mês de abril, dia 27 de abril de 2020, eu consegui alcançar 30 mil pessoas aqui na plataforma web. Olha como é interessante pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Aqui ó. 30 mil pessoas, eu vou marcar aqui para vocês. 30 mil pessoas, 91 dólares. Lembrando que eu já saquei mais de 600 dólares, né? Isso é incrível. Voltando aqui para as pessoas que entraram de domingo passado até a presente data. Dia 27 de abril de 2020. Aqui ó. 1.296 pessoas entraram de domingo passado até hoje, segunda-feira, dia 27 de abril. Esse valor em moedas acumulado aqui, são 11 dólares. Olha que interessante pessoal. Pessoal, organize-se. O app tem o mesmo segmento do YouTube. O app não é arrumação. Qualquer pessoa que entra no seu link, qualquer atividade que ela fizer, você ganha comissões. Você não ganha por indicações aqui, tá pessoal? Aqui é igual no YouTube. No YouTube você ganha com as visualizações, com os likes, com os compartilhamentos, com os inscritos. Aqui no app é a mesma coisa, você tem que usar. A sua equipe tem que usar. Para você faturar. Então seja bem-vindo aí à plataforma app. Eu vou deixar o meu link aí na descrição para você fazer o cadastro. Clica no link. Olha que interessante. Acabou de entrar uma pessoa. Na rede. Vou até atualizar para ver quanto. Já atualizado aqui. Vou dar um F5. Aqui, ó. Entrou mais duas pessoas. 30 mil e duas pessoas. Acabou de entrar mais duas. Isso é incrível. Então, pessoal. Seja bem-vindo aí à plataforma app. Faça o cadastro. Eu vou receber a sua solicitação, a notificação. Vou te aceitar e eu vou te ensinar como funciona o app 100%. Tem aqui também o meu amigo Danilo, que se tornou Pena Rosa. A Anne Pena Vermelha. Desculpa aí, pessoal. A Anne Pena Vermelha. O Danilo Pena Rosa, né? 100 pessoas. É meu nível 1. A Anne, né? Cada sou 50 pessoas. Pena Vermelha. Tenho mais aqui embaixo o meu amigo Marcos, né? 100 pessoas. Pena Rosa. Meu nível 1 também. E assim estamos faturando, pessoal. Estou aqui com 824 dias ativo no app. Seja bem-vindo aí. Obrigado. Um abraço. Fui, fui. 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 Obrigado.